muita sorte, o que aconteceu foi que o Google acabou conversando com a gente e comprou. A nossa startup, o negócio foi fechado, acho que em junho de 2005. Foi aí que eu entrei no Google. Então, assim começou a minha história. Uau, eu não tinha acesso a essa informação e agora eu quero até perguntar pra você como foi essa experiência, puxa vida, e não tô nem falando de dinheiro e sim a realização de muitas vezes pra quem é da área de tecnologia poder criar algo, de certa forma chamar a atenção de uma grande empresa e dentro disso vender a sua tecnologia, a sua empresa. Como que foi isso? Você pode compartilhar um pouquinho disso? Olha, assim, foi difícil de acreditar que isso tava acontecendo. Primeiro, a gente tem que colocar o contexto que era o contexto que eu tô falando e que é de 2005. Então, o Google também era uma empresa muito nova, apesar de ser extremamente famoso, mas o Google tinha um quê? Tinha sete anos de idade, alguma coisa assim. A outra coisa interessante é que o meu professor, que era o meu orientador, ele escreveu o livro que foi, segundo a gente sabe, o que a gente escuta, foi o livro que o Larry Serguei, que são os fundadores do Google, usaram durante o mestrado e o doutorado dele, que é More Than Information Retrieval. Então, existia uma sinergia muito grande em termos de conhecimento. E aí, o que aconteceu? A gente tinha uma tecnologia que a gente achava uma tecnologia de ponta, e a primeira vez que vieram conversar com a gente em relação à aquisição, a gente ficou extremamente desconfiado, porque a gente já sabia que o Google estava batendo na porta dos nossos clientes, então a gente não sabia exatamente. Era tudo novidade para todo mundo. Imagina um monte de nerd, ninguém que não entendia nada de negócio, eventualmente envolvido numa situação de uma empresa de sua mãe e do Google querendo conversar com a gente. Então, a gente ficou muito preocupado a princípio. A gente não sabia exatamente o que fazer. A gente acreditava muito na gente, que é muito engraçado, porque, de novo, o contexto era 2004, 2005. Então, a gente não tinha ideia do que era o Google de fato, em termos de infraestrutura, etc. Então, a gente chegou até dizendo que a gente vai conseguir ficar aqui no mercado, a gente vai conseguir continuar crescendo. mas chegou um ponto em que um dos investidores teve uma conversa com a gente, eu lembro muito bem, ele disse, olha, esse é o valor que ele está oferecendo, quanto tempo vai levar para a gente faturar este valor que ele está querendo pagar para a gente? E aí, todo mundo fez um cálculo já, vai demorar tanto tempo, vai demorar bastante tempo. E foi aí que a gente virou e disse, será que não vale a pena aceitar esse valor? E aí, a gente começa a trabalhar na minha empresa do tamanho do Google. Foi aí que a gente aceitou, eu não lembro exatamente mais de todos os detalhes, mas foi quando a gente aceitou exatamente a proposta. E aí, foi interessante porque o processo de aquisição, ele não é um processo, pelo menos naquela época, não é algo simples de ser feito, né? Então, o Google nunca tinha tido sucesso em comprar uma empresa de tecnologia. Então, todas as aquisições do Google até aquele momento tinham falhado. Então, ele comprava uma empresa de tecnologia e aí o escritório que ele comprava acabava se desfazendo, as pessoas iam embora, então não tinha sucesso, etc e tal. Então, o Google está muito preocupado em relação a isso. Sim. E aí, a gente teve todo um processo de ser entrevistado. Então, veio um monte de engenheiro do Google para cá. Eles entrevistaram a gente do ponto de vista de tecnologia para saber se a gente era realmente bom no que a gente fazia. Então, teve todo um processo aí de análise que foi feito para que o Google também pudesse falar sim. Sim, claro. A gente vai comprar. E, pelo que eu sei, a gente foi em Belo Horizonte o primeiro caso de sucesso de aquisição de empresas de alta tecnologia por parte do Google. A gente virou um caso de referência dentro do Google porque a partir daí a gente, o meu entendimento que a partir daí foi que o Google começou a entender é assim que a gente tem que comprar uma empresa de tecnologia esse tipo de, esse tipo de perfil que a gente está procurando. Excelente. Uau, fico até mais ainda entusiasmado porque, puxa vida, eu acho que no Brasil às vezes falta essa compreensão do empresário. Tudo bem, como você deixou muito claro, talvez fosse um outro momento, 2005, mas também você tem a questão que naquela época lá é completamente diferente de hoje. Hoje as empresas estão mais maduras, tanto as que estão nascendo, de certa forma obviamente que tem que trilhar um caminho, porém elas já estão com uma compreensão melhor talvez do que é a questão do negócio e ter acesso a outras empresas e por outro ponto também você tem muito dinheiro rodando por meio de investidores. Neste canal compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos e também em Israel e trago assuntos relacionados a inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. E aí